Com o Rio Madeira, cada dia mais raso, a travessia pela balsa fica bastante comprometida. Na primeira semana de setembro, foram 38 centímetros de baixa. A medição desta segunda-feira registrou 8 metros e 82 centímetros de profundidade, situação que na prática coloca em risco o abastecimento de produtos no Estado. A fila para realizar a travessia fica cada vez mais longa e demorada. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil monitoram o comportamento do rio e as previsões para as próximas semanas não são das melhores. O que resolve na realidade são chuvas e que elevem o nível do Rio Madeira. Isso não vai acontecer nesse mês de setembro, a previsão, e talvez também não no mês de outubro, talvez lá para novembro que volte a realmente ter um nível melhor. Mas outras medidas poderão ser adotadas para poder melhorar essa situação, como aumento do número de balsas e também construção de rampas que dê um acesso melhor, mais longo ao leito do rio. A demora na travessia já reflete na chegada dos caminhões aqui em Rio Branco. Por enquanto, não houve nenhum registro de desabastecimento na capital, mas essa possibilidade ainda não pode ser descartada. A presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras do Acre conta que o tempo gasto por caminhões entre Porto Velho e Rio Branco era de, em média, 12 horas. Mas nos últimos dias, com a dificuldade de atravessar o Rio Madeira, os motoristas estão gastando no mesmo percurso aproximadamente 72 horas. Situação delicada para os empresários, que correm, inclusive, o risco de serem processados pelos clientes por estarem entregando as mercadorias fora do prazo. Se continuar desse jeito, o rio secando e essa demora para passar...